Aqui quem fala é o Rodrigo, eu vou estar trazendo um novo vídeo para vocês E eu vou estar mostrando o vídeo do meu amigo do quarto ano Do meu amigo colégio Então, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, darem muito like E também darem o máximo de visualizações Eu já tenho, tipo, 63 inscritos, sei lá Dê muito mesmo Aí, eu estou justamente divulgando esse vídeo Porque meu amigo lá, no último vídeo que eu postei agora e pouco Ele pediu para eu divulgar o vídeo dele Aí, quando ele terminar, eu digo para ele que eu divulguei Aí, tipo, no final, pronto, não deu o vídeo Aí, eu vou estar deixando o canal dele aqui na descrição Então, bora Vocês acham legal? Tudo bem Vocês acham o que quiser É só essa parte que é baixo, eu acho O único que eu acho que muda Você tem mais inscritos, mais vídeos E que ele usa a câmera ou o celular Será que tem mais inscritos, mais inscritos, mais inscritos Quem é esse pessoal? Não, não sei O que é que a gente não consegue ver? Será que ele fez a mão com ele? Olha, alguém viu o meu sacão, olha, não, 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 O que vocês acham que é isso? Eu vou ter que aumentar um pouquinho mais. Quando a luz apaga, o bilhete é deixado. Gente, outro bilhete. Meu Deus, que essa pessoa é, hein? Por que essa pessoa tem que fazer tanto assim? A gente não sabe. Nossa, agora ela escrevia mais. E outro bilhete. Meu Deus, gente, olha o que está escrito. Um de vocês sabe algo, mas não fala. O que isso significa? Outro mistleto? E agora, o que a gente faz? Muito bem, gente. Esse foi o episódio. Tchau. Espero que vocês tenham gostado. Deixe bastante like para a gente compartilhe. A meta de likes para o episódio. 7,8 likes. Espero que vocês tenham gostado. É isso, gente. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Então, tchau.